Cheguei na espora Beleza e tudo é rancho Pois sou carancho das pataguata que vou Por ser campeiro me entreveram na folia Véia mania do tipo à toa que sou Tô bem chegado e dei de mão numa pinguancha Abrindo cancha na marcação da abaneira Semana velha chanqueando com os poucos atas Tava empreitada nas unhas das pandangueiras E a gaita E a gaita vai, e a gaita vem um sarandeio Entreveira, tô no meio, retalhando a porvadeira A meia-luz do canjeiro O carro de ar do gaideiro Baila minha alma campeira Se a barra é buena A noite vai canto afora Galopo as horas num compasso galponeiro Remunho às ânsia dos viventes da campanha Não trago a manha desses moços do povo Tô bem chegado e dei de mão numa pinguancha Abrindo cancha na marcação da abaneira Semana velha chanqueando com os potros atas Nova empreitada nas unhas das pandangueiras E a gaita E a gaita vai, e a gaita vem um sarandeio Entreveira, tô no meio, retalhando a porvadeira A meia-luz do canjeiro No carro de ar do gaideiro Baila minha alma campeira E a gaita vai, e a gaita vem um sarandeio Entreveira, tô no meio, retalhando a porvadeira A meia-luz do canjeiro O carro de ar do gaideiro Baila minha alma campeira Baila minha alma campeira A meia-luz do canjeiro A meia-luz do canjeiro A meia-luz do canjeiro Obrigado.